Tirou de mim o puro mel Que eu guardei para adoçar o fruto especial O sol sei que você dá Tudo que tem igual a você Não há ninguém Uma outração Te amar é alguém que apaga o qual Que é mal A gente briga Pensando as coisas que não quer dizer Briga pensando que não vai sofrer Que não faz mal se tudo terminar Um belo dia A gente entende que ficou sozinho Tem a vontade de chorar Você se lembra Foi isso mesmo que se deu comigo Eu tive orgulho e tenho por castigo A vida inteira pra me arrepender Se eu soubesse E a esse ser que chora Eu não teria perdido você